Pessoal, tudo bom? Meu nome é Vicente Guimarães e esse aqui é meu canal no YouTube. Essa é a quinta aula de uma série de 10 aulas que eu estou disponibilizando aqui gratuitamente no canal sobre como investir em ações. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre dois indicadores mágicos. Na verdade, esses dois indicadores são a base da fórmula mágica de Greenblatt, de Joel Greenblatt. Esse cara aí que está na tela, ele obteve resultados em toda a sua carreira de investidor duas vezes maiores que o Warren Buffett. Isso é incrível, né? Por quê? Porque o Warren Buffett é considerado o maior investidor de toda a história em ações. Então, o Joel obteve duas vezes o dobro de resultados. A gente vai ver que é até um pouquinho mais do que o dobro dos resultados do Warren Buffett. Ah, mas então, Vicente, por que ele não é mais rico que o Warren Buffett? O Warren Buffett sempre aparece na lista dos homens mais ricos do mundo, né? Mas o Joel nunca aparece. Então, é o seguinte. O Warren Buffett investe há 50 anos. E o Joel está na carreira há 20, mais ou menos 20, 30 anos. Então, esses 20 anos de diferença, se você pegar os juros compostos, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, que é o que acontece no investimento em ações de longo prazo, isso dá muita diferença. Então, aí que mora essa grande diferença entre os dois investidores. Mas o Joel, ele teve resultados incríveis toda a sua carreira e ele colocou esses resultados, condensou grande parte do seu trabalho, da sua fórmula, para as pessoas, para pequenos investidores, para as pessoas poderem investir de forma segura e com foco no longo prazo. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso nessa aula de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Então, essa série é a Como Investir em Ações. É uma série de 10 vídeo-aulas gratuitas. Espero que vocês gostem, tá? E peço que você se inscreva no canal. Você pode se inscrever no canal para você ser informado sempre que uma nova aula estiver disponível. Vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Vicente Guimarães. Eu sou economista, sou doutor em economia pela UFRJ. Também sou consultor de empresas. Tenho uma consultoria, tá? Eu trabalho com empresas. Sou coach econômico. Trabalho com assessoria pessoal, né? De economias pessoais, finanças familiares. E também sou professor universitário. Então, só voltando aqui, né? A questão de quem sou eu. O YouTube tem muita gente boa falando sobre ações, tá? Muita gente legal, muita gente com qualidade. Tem ótimos vídeos, né? Você pode pesquisar aí. Você vai achar muita coisa boa. Mas tem muita porcaria também. Então, é muito importante você saber, antes de você seguir qualquer recomendação, qualquer técnica, qualquer tipo de metodologia de investimento, tá? É muito importante você saber quem que está falando com você. Quem é aquela pessoa? Qual a formação que ele tem? Qual o resultado que ele tem no seu trabalho? Qual a experiência? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, isso serve para ações que serve para qualquer outro tipo de vídeo no YouTube. Busque saber quem é a pessoa que está te falando aquela informação. Não caia no golpe do vigário. Tem um monte de picareta por aí, vendendo cursinho, disso e daquilo, né? Se instrua, pesquise a pessoa. Tem muita gente séria, como eu já falei, fazendo um trabalho excelente no YouTube. E eu recomendo. Agora, vamos continuar. Quem, então, é o Joel Greenblatt? Cara, ele é um dos papas do Value Investing. Ou seja, é a metodologia, é uma forma de investimento, né? Que busca empresas que tenham valor e que estejam com preço baixo. Ou seja, você é investimento de valor. Dentro daquela frase famosa do Warren Buffett, que é preço é o que você paga, valor é o que você leva. Essa é a principal, né? A principal frase que traz o sentido do Value Investing. Greenblatt é gestor do Gotham Funds, tradicional firma de investimentos sediado em Nova Iorque, também é professor do Columbia Business School, né? E autor de vários livros de best-seller sobre investimentos. A sua carteira, como eu falei, né? Obteve resultados melhores do que o mago Warren Buffett. A gente vai ver agora aí, ó. Esse gráfico é bem legal, porque ele traz todos os investidores famosos, né? Do mundo, os principais investidores. E na linha horizontal, você vê o número de anos que eles estão investindo. E na linha vertical, você tem o retorno, né? Quanto que eles obtiveram de retorno acima do S&P. Entenderam? Então, por exemplo, o Joel está lá em cima, né? Com 30%, a bolinha amarelinha, tá vendo? Tá o rostinho dele ali. Então, 30% acima do S&P. Ou seja, é 30% mais o S&P, que historicamente foi na casa de 6, 7%. Então, é muita coisa por ano. E o Warren Buffett está bem aqui no seu canto direito, tá? Cerca aí de mais ou menos 12%, 13% acima do S&P. E aí você pega o S&P mais ou menos nessa faixa de 6, 7%. Dá-lhe o retorno mais ou menos 20%, né? Aproximadamente 20% ao ano. Que é o retorno que o Warren Buffett teve. Aí você pode ver que é durante mais de 50 anos investindo. Então, ele é um investidor que está mais tempo, né? Nos grandes nomes, é o que está mais tempo no mercado. E por isso é o meu gigante que é. Então, fiz até uma brincadeira aí, né? Que é o Joel Englebert tirando sarro do Warren Buffett. O Warren Buffett parece que você está olhando para ele assim, né? Meio zangado, né? Então, vamos continuar então. Ou seja, é um cara que tem um resultado muito grande. Ele tem um foco, né? De investimento em empresas de valor. De buscar empresas descontadas. Que sejam boas e que estejam baratas. Aí ele foca nessas empresas. Para tentar obter esses retornos elevados. Vou deixar o Joel aqui no cantinho agora. Ele vai acompanhar a gente toda a aula. Tá ok, Joel? Aí o Joelzinho aí. Tamo junto. Então, vamos lá, Joelzinho. Vamos continuar. Esse é o livro principal dele, né? O livro mais famoso, né? Uma forma... Que é o The Little Book That Beats the Markets. Ou seja, o pequeno livro que bate o mercado. Uma coisa assim, né? E foi traduzido para o português de forma brilhante. Quem conhece inglês sabe que a tradução é incrível, né? O mercado de ações se alcança. Nada a ver com o inglês. O nome tem nada a ver. Uma coisa sem pé nem cabeça. Mas aí está aí. A mensagem está passada nesse livro em português. O bom que você tem a opção de ler em português. O essencial da obra está ali. Então, o mercado de ações ao seu alcance. Tá bom? Agora, tudo bem. Uma fórmula mágica para superar o mercado. Isso é mito ou é verdade? Sempre parece uma coisa assim, uma esquisita, uma fórmula mágica. Ou não? Realmente, fórmula mágica sempre dá margem à crítica, né? Porque não é legal essa fórmula mágica. Parece coisa de venda, né? De, ah, fórmula mágica para ficar rico. Fórmula mágica para ganhar dinheiro com day trade. Fórmula mágica para emagrecer. Sempre tem esse negócio da fórmula mágica, produto mágico. Isso a mim, pessoalmente, me incomoda. Não sei a você. Mas, como é conhecido no mercado, né? A fórmula mágica ficou conhecida. Esse termo, a fórmula mágica de Greenblatt. Não foi eu que inventei. Mas mito ou verdade? Tem gente que brinca. Isso só pode ser a obra do cão, né? Não tem fórmula mágica, não tem sentido. Aí o Joelzinho riu. Então, vamos ver se tem um fundo de verdade nisso tudo, né? Será que isso funciona realmente? Pode deixar que eu vou mostrar. Aqui você tem os resultados da performance que o próprio Joel colocou no seu livro. Desde 1988 até 2009 de uma carteira seguindo fielmente a fórmula mágica dele. Você vê que ela tem um resultado aí 23%, 24% ao ano. Ao ano, 24% ao ano, durante 20 anos aproximadamente, tá? É muita coisa, né? Agora, se você compare isso com o S&P, que é o Ibovespa, o índice IBOV dos Estados Unidos, teve um resultado de 9,55% ao ano. Então, ou seja, o resultado é quase duas vezes e meia, superior ao resultado do S&P. Bem interessante. A fonte está aí, tá? Não roda a pé. Outro estudo feito pela FGV São Paulo, também. Ah, mas no Brasil. Sabe que no Brasil funciona? Pergunta que você deve estar fazendo. Esse estudo da FGV São Paulo, foi um estudo acadêmico, tá? Mostrou que no período de janeiro de 2003 a abril de 2014, cerca de 10 anos, você teve um retorno muito grande, né? Usando essa fórmula. Você vê que a fórmula com 10 ações... Porque eu vou explicar 10 ações e 5 ações, o que é isso, tá? Ele indica a fórmula e você pode montar a sua carteira com 5 ações ou 10 ações. Depende do seu apetite para o risco. Você pode gostar de diversificar um pouco mais. Aí você usa 10 ações. Se você gosta de diversificar menos, você pode usar 5, tá? Nesse caso aí, a gente pode ver que a linha vermelha, que é a carteira com 10 ações, teve um rendimento bem legal. Rendimento acumulado de 1.500 pontos. Enquanto você vê que a linha roxinha, que é o Ibovespa, está lá embaixo, né? Uma roxa, azul, né? Está lá embaixo. Você vê que o retorno usando a fórmula foi bem maior. Então vamos lá. Vamos à fórmula mágica de Greenblatt, né? De Joel Greenblatt, lógico. Logo. E parar de enrolar um pouquinho. A sua fórmula para investir... Antes de falar da fórmula, vamos entrar no racional da fórmula. Isso é o mais legal. Porque o racional da fórmula serve para você construir a sua visão de investidor, tá? A sua fórmula tem a base no seguinte. O princípio que os preços de mercado sofrem flutuações irracionais. Flutuações, tudo bem. Flutuação acontece. Mas sofre flutuações irracionais. Ele fala do seu mercado, né? Ele traz a figura do seu mercado. O seu mercado é um sujeito que vem ao mercado e ele te oferece os preços mais absurdos pelas suas ações. Ele determina preços absurdos de mercado. Ou seja, é um cara esquizofrênico. E cabe a você aceitar ou não. Mas da mesma forma, da mesma forma que ele te oferece um preço ruim, ele também vai te oferecer um preço muito bom em certo momento para você, de repente, comprar uma ação barata. Então, os preços das ações reagem a fatores emocionais no curto prazo. Mas no longo prazo, reflete o seu valor real. Então, esse é o cerne da filosofia do Joel. E no longo prazo, os preços das ações vão convergir com o valor real da companhia. E com isso, você pode aproveitar esses momentos de flutuação de curto prazo para comprar boas ações com preços muito descontados. Tá bom? Isso mesmo. Ele concordou aí. O Joelzinho concordou. Por que então os preços flutuam tanto? Perguntaram isso para o Joel. Ele respondeu. Eu não sei e não me importo. Eu só quero tirar proveito disso. As oportunidades estão aí. No curto prazo, o mercado é ineficiente. Então, a famosa frase dele. Aí você tem os ciclos de mercado, de euforia, quando o mercado está em alta. Emoção, euforia, quando o mercado está subindo. E medo, negação, pânico, desânimo, quando o mercado está caindo. E onde as pessoas, onde seria o período de maior oportunidade, que é a linha verde, onde a linha está verde. As pessoas, geralmente pessoas físicas, pequenos investidores, eles fogem da bolsa. Eles vendem as ações ou então investem em outras coisas. É nesse momento, onde está a linha verde, desânimo, depressão, que as pessoas buscam investimentos em renda fixa, que buscam investir em poupança, buscam investir em CDBs. Ou seja, é um momento que, na verdade, ela deveria estar pensando em investir em ações. E a linha vermelha, que é o período de maior risco, onde você vê emoção, euforia, é o período onde as pessoas físicas, os pequenos investidores, começam a ir para o mercado. Você vê notícias na Revista Veja, notícias no Jornal Nacional, sobre como a Bolsa de Valores está explodindo. E as pessoas se animam e começam a comprar ações exatamente nesse momento, que é o momento errado, o momento de topo. Então, a visão do Velo Invest, que o Joel fortalece, é você aproveitar os momentos de baixa. Isso acontece com toda a Bolsa agregada, para o seu Bovespa, mas também ocorre com ações isoladas. Então, essa linha serve tanto para a Bolsa como um todo, como também para ações de forma isolada. Você tem várias ações, hoje em dia, que eu identifico que estão nesse período de euforia, e tem outras ações que estão no período de depressão. Então, seria o momento agora de você investir e procurar ações que estão no momento de depressão. Tá? Vamos lá. Aí, eu odeio a montanha russa. Na verdade, você ama, né, cara? Porque você ganha dinheiro com isso. Pô, desembucha. Então, vamos lá. O Joelzinho tomou susto. A fórmula mágica é um jeito muito simples para identificar empresas com preços descontados. É muito simples mesmo. Vocês vão ver que é muito simples. Ela utiliza só dois indicadores. Por isso que eu falei no início do vídeo, que são dois indicadores mágicos, tá? Eles, sozinhos, são bons, são legais. Mas, eles, como funcionam juntos, em sinergia, pô, eles são muito melhores, tá? Então, vamos lá. Ele quer identificar, então, empresas muito boas. O primeiro indicador que ele usa é o de qualidade. É um indicador chamado ROIC. Ou ROIC. Depende de como você prefira falar, tá? O ROIC, ele mete o retorno sobre o capital investido na empresa. E, para descobrir se ele tem preço descontado, ele utiliza um indicador chamado EV sobre EBITDA, tá? Que é Enterprise Value sobre EBITDA. Então, a gente vai ver isso melhor. Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, qualidade. O que é o ROIC? A gente viu, no vídeo anterior, eu falei sobre o ROIC. O ROIC seria o lucro líquido da empresa, dividido pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido nada mais é do que o capital do acionista. O capital investido pelo acionista. O ROIC, ele é o lucro líquido, dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido, mais o capital de terceiros. Então, é o capital investido como um todo na companhia. O capital de terceiros inclui os investimentos, os empréstimos, que a empresa usa para se alavancar no mercado, pega e adquire dinheiro e investe na companhia. As debêntures, CDB, tudo isso faz parte do capital de terceiros. Ou seja, o capital que eu invisto e o capital que eu pego emprestado para investir na minha empresa. Para alavancar a minha empresa, alavancar o meu investimento. Então, o ROIC é isso. Como é que funciona, então? Passo a passo. Primeiro, eu vou fazer um ranking para cada um dos indicadores. Pega cada indicador e faça o ranking das empresas. Primeira, segunda, terceira, quarta, que é até a última empresa. Eu vou pontuar as empresas melhor colocadas, com maior pontuação. E as piores, obviamente, com menor pontuação. Eu vou, então, somar as pontuações dos dois ranks e selecionar 5 ou 10. Como eu falei, você prefere diversificar um pouco mais, você vai escolher 10 empresas. Vou dar um exemplo. Me explica melhor. Agora deu 9. Então, assim, complicado, mas é bem simples. Primeiro, você vai pegar o ROIC, o ROIC, retorno sobre o investimento na empresa, da companhia. Você tem empresa XPTO com ROIC de 20%, ABCD 15%, a Beta 12, a Alpha 10% e a Gama 8%. Agora, o que é importante, você vai pontuar de forma decrescente. Aqui tem o melhor ROIC, que a XPTO vai ganhar 5 pontos. E aqui tem o pior ROIC, 1 ponto. Ah, mas se a minha tabela tiver 50 empresas, aí você bota a XPTO como 50 pontos e a Gama como 1 ponto. Então, você vai pontuar de forma decrescente as empresas. EV EBITDA é o seguinte, eu quero quanto menor, melhor, tá? O ROIC é quanto maior, melhor. O EV EBITDA é quanto menor, mais barato da empresa. Então, no caso aqui, nesse exemplo, a empresa Beta tem o EV EBITDA de 2. É o menor EV EBITDA. Então, ela tem 5 pontos, tá? Então, você tem um ranking e a empresa Alpha é que está, teoricamente, mais cara. Você tem 18 de EV EBITDA. Então, a EV EBITDA é legal, porque ele pega o valor da empresa e divide pelo EBITDA, que é um proxy do fluxo de caixa. Então, se você tem um número muito elevado, quer dizer que o valor da empresa em relação ao EBITDA está muito ruim, entendeu? Ela é empresa está cara. Opa, desculpa, tocou o celular, tá? Então, a empresa está cara. Agora, se a EV EBITDA está muito baixo, né? Quer dizer que o valor da empresa, o enterprise value, em relação ao que ela gera de lucro, né? É muito... Esse valor está quase... É quase o mesmo valor. Ela gera tanto lucro quanto o seu EV EBITDA. Então, nesse caso, a empresa está barata, porque ela gera muita receita, muito dinheiro, em relação ao valor que ela tem de mercado, né? O EV é o valor de mercado da empresa, relacionado ao preço da ação, tá bom? E no total? Aí você pega o total, você soma, né? Você pega aí, por exemplo, a Beta. A Beta marcou 5 pontos no EV EBITDA e marcou 3 pontos no Royce. Então, ela tem um total de 8 pontos. A XPTO, ela marcou 4 pontos no EV EBITDA e marcou 5 pontos no Royce. Na verdade, ela está com 9, né? XPTO, 9, gente. Quem fez esse negócio errado aqui, não foi? Né, cadê o fio? XPTO está com 9, tá? Então, tá. A gama, você vai somando, então, né? A gama vai ser 6 pontos, a BCD 6 e a alfa 3, tá? No caso, aqui, como tem só 5 empresas, você vai escolher uma ou duas, né? Você diversificar, você vai escolher a Beta e a XPTO. Você olhar nas tabelinhas do Royce e do EV EBITDA, você vai ver que elas são as que têm o melhor retorno, né? Elas combinam, né? Um retorno elevado do capital com o preço baixo. Então, essas empresas são baratas e são boas, estão descontadas, tá bom? E você faz isso, você não vai fazer isso com as empresas do Bovespa, tá? Agora, vamos falar dos riscos e limitações do modelo. Né, lógico, tá bom demais pra ser verdade, né? Nada, nada no mundo é de graça ou é livre de risco. Não existe, né? Almoço grátis. Aí, quer moleza? Não tem. Então, riscos e limitações do modelo. Uma coisa importante nesse modelo, o principal risco dele é o seguinte, ou algum efeito não recorrente no ano da empresa, você pega o efeito anual, né? Ele pode afetar o resultado da companhia, né? Pode, isso vai afetar o Royce, o retorno sobre o capital. Você pode ter uma empresa que tem um Royce baixo durante vários anos, de 1%, 3%, 4%, e de repente, no ano, ela faz uma venda, ela tem algum efeito não recorrente, ela ganha alguma ação judicial, qualquer coisa desse tipo, tá? E o Royce dela vai pra 20%, 30%. E é uma empresa que sempre operou lá, muito descontada, com preço baixo, porque não é uma empresa tão boa, né? Então, o que acontece? Ela vai, quando você carregar ela no modelo, né, da fórmula mágica, ela vai ficar muito bem colocada por causa do Royce, e porque ela tem um preço baixo. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Com efeito não recorrente. É bom você, se você utilizar essa fórmula pra um estudo, pra fazer algum tipo de avaliação, é bom você ver se nos anos anteriores, tá? Aquele Royce se manteve mais ou menos estável, ou se foi um efeito não recorrente. Você pode ver isso facilmente. Então, o próprio Glimblatt utiliza o modelo como um primeiro filtro. Ele não usa cegamente, ele usa esse modelo como primeiro filtro em um de seus fundos, tá? E depois, a sua equipe avalia se existe algum efeito não recorrente. Então, ele faz essa avaliação. Lógico que ele faz um estudo mais aprofundado também na empresa. Mas ele não recomenda fazer isso, por quê? Como o foco dele, do livro, né, é o pequeno investidor, ele acredita que esse modelo vai trazer um resultado suficientemente bom, né, que compensa, né, algum risco, alguma perda, de repente, de você investir numa empresa que não tenha o Royce tão elevado, tá? Então, ele não recomenda que o pequeno investidor perca tempo analisando a fundo cada papel. Tudo bem? Mas eu recomendo pra você que você, pelo menos, verifique o Royce, né, dos anos anteriores, porque você vai conseguir ver isso facilmente na internet. É longo prazo. É o foco, né, outra coisa que é importante nesse modelo. O foco desse modelo é longo prazo, tá? Não adianta você comprar, é, eu vou fazer um modelo, vou seguir e vou comprar as 10 ações. Possivelmente, você vai ter prejuízo daqui a 2, 3, 4 meses. As ações vão continuar baratas, vão continuar caindo preço, tá? Porque o modelo dele, o foco é realmente o longo prazo. Então, às vezes, você vai demorar 6 meses, 12 meses, 2 anos pra aquele modelo começar a dar resultado. E, geralmente, dá resultado. Sempre que se realmente for boa, tiver um Royce, tiver descontado, uma hora ela vai subir de preço, ela vai recuperar o seu valor da contação. Então, tem que ter muita paciência pra seguir esse modelo, tem que ter muito sangue frio. Por isso que não é, não é, é, não é indicado para muitas pessoas, tá? Tem que realmente comprar o papel, acreditar no modelo e deixar o mercado fazer o seu jogo de altos e baixos e, no longo prazo, você vai ter a remuneração daquele investimento. Olha lá. Ele usa mesmo. Riscos e limitações do modelo. Continuando. O modelo não funciona, né, pra avaliar empresas bancárias. Porque a contabilidade dos bancos é completamente diferente. Eu não vou me alongar nisso agora, tá? Mas isso é verdade. No caso dos bancos, você pode até usar o mesmo processo de avaliação, só que você vai usar o ROE e o PL. O ROE, você vai substituir o ROE pelo ROE e o EV e BITDA, você vai substituir pelo PL. E vai seguir a mesma mecânica. Tudo bem? Então, se você quiser incluir na sua carteira alguma empresa bancária, você vai utilizar o ROE e o PL. Outra limitação do modelo. Vocês viram que ele não é feito nenhum filtro de liquidez, lucratividade ou de endividamento. Ou seja, se é uma empresa que negocia R$1 milhão por dia na Bolsa, R$10 milhões ou R$10 mil, não faz uma mínima importância para o modelo. Lucratividade também. A empresa pode estar dando prejuízo. Pode estar dando... Ou pode ter dado prejuízo num trimestre recente. Se ela der prejuízo no ano, o ROE não vai ser positivo. Mas a empresa pode ter... De repente, está dando prejuízo e teve um efeito recorrente muito grande. Que levou o ROE dela no ano. Então, as métricas de lucratividade não são consideradas no modelo. E também endividamento. Você pode pegar empresas muito endividadas no modelo. Porque ela não faz nenhum filtro de dívida. Então, se tem uma empresa muito alavancada, que tem muita dívida, isso não é filtrado. O que você pode fazer é colocar esse filtro. Se você se incomoda em comprar uma empresa muito endividada, você insere um filtro de dívida. Você insere um filtro de liquidez. Eu só vou considerar empresas que operem com mais de 500 mil reais por dia de movimento ou por mês. Então, você vai definir um filtro de liquidez. Então, essas são limitações do modelo. Tudo tem limites, lógico. Gente, na próxima aula, esse é o cerne da teoria do Greenblatt. Na próxima aula, eu vou falar como obter esses indicadores gratuitamente. Eu vou fazer um exemplo prático. Vai ser uma aula prática. Está bem? A gente vai buscar os indicadores na internet. A gente vai tratar os indicadores e vai usar a fórmula mágica. Eu vou também dar algumas dicas de como você inserir esses filtros adicionais de liquidez, de dívida. Eu não quero pegar empresas com dívida. Eu não quero pegar empresas que têm baixa liquidez. Vamos inserir esses filtros para fazer uma fórmula mágica turbinada. Vamos chamar assim. deixar uma coisa mais tranquila para você investir. E para você também fazer teste. A fórmula mágica também é interessante porque você pode fazer por setor. Você pode fazer eu quero descobrir no setor de construção qual empresa que seja melhor e esteja mais contada. No setor elétrico. Então, você pode fazer por setores também. É uma forma de você fazer um benchmark. Então, antes de investir no setor, você pode usar a fórmula para fazer uma avaliação inicial antes de começar a estudar uma empresa. Isso vale muito a pena. Tá bom? Até o Diogo também está querendo a aula. Gente, é isso. Eu queria que vocês deixassem o seu comentário. A sua dúvida. A sua sugestão de novos temas. O que eu posso falar aqui. O que você acha que é interessante. Tudo bem? Crítica também. Diz aí o que você achou. Vamos fazer desse canal um fórum de debate. de discussão de ideias. Eu queria que vocês participassem. Todo mundo que escreve qualquer comentário, eu respondo. Pode ficar à vontade. E se você gostou, curte aí o canal. Inscreva-se também. E se você acha que você pode ajudar algum amigo seu com esse conteúdo, compartilhe com ele se você acha que vai ser útil. essa é a minha fanpage. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui agora finalizar, tá? Esse aqui é o meu site, tá? VicenteQuimarães.com Você pode entrar aqui. Você pode solicitar aqui o seu e-book. Um e-book gratuito que eu escrevi sobre liberdade financeira. Sobre investimento em ações também. Tá bom? É isso aí, gente. Vou encerrando por aqui. Entra lá no site. Peço seu livro. Tá? Muito obrigado. Um abraço. Tchau.